Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora blakestore.com Rolou aí, aqui o Lucas vai plantando, deixando agora no 3x3. Vem aqui o Flusha pra tentar trazer de volta. A movimentação do JW, o JW que tá aí com a blusa da Hello Kitty. O que é aquilo, meu? O que é aquilo? Enquanto vem chegando o retake da equipe da Fanat. São dois jogadores pela parte do tapete aqui, o KNG marcando a areia. Lucas cruzando também sua mira ali com o Fala, enquanto aqui vai rolar o avanço. E o primeiro a ser encontrado exatamente o jogador ali da parte do Nip. Caiu ali de cima o JW, não conseguiu buscar o bote do KNG. Agora sim, ele tenta mais uma vez o confronto. Vai buscando, mas a mira não encaixa. E caiu o Lucas também. Pode ser encontrado ali o Krims. Vai tentar a trocação e vai tomar o KNG. Bela bala ali do KNG pra ser o do Krims. E agora o Flusha, faca na mão. Vai tentar buscar o combate e levou o primeiro. Mas foi trocado pelo KNG. JW aparece. Leva a melhor pra ser o primeiro. Vai derrubando o taco também. E o Fallen vai tomar esse avanço no Golden. O armado vem aí, o Fallen tentando o primeiro domínio. O Lucas vai tomar esse avanço agora. E tem o confronto. O Golden vai levar um, mas o Fallen faz a troca na sequência. Consegue buscar o abate e deixa agora num 4x4. E vamos ver aí o Golden como é que trabalha. Ele vai colando aqui na parte da árvore. E a granada deixada pelo Krims nesse momento. Vamos ver se tem endereço. O KNG fazendo a abertura, mas vai tomar bala. O Golden consegue a eliminação. O Krims também dá o apoio. O Fallen ficou apenas com 15 de vida. E a situação complicada pra equipe do MIBR. Chamou a ESG. O Golden vai voltando. O Krims já derrubou o taco lá na parte da banana. E agora complica muito mais o round. Realmente, esse primeiro quesito de dominar a banana, dessa vez, não vai acontecer, né? Exatamente. Agora o armário deu tudo errado aí pros brasileiros. O Golden com dois abates ali. O Krims também fez um. Acabou praticamente com as penanças do MIBR no round. Até teria a volta esse 4x2, mas eu falei com 15 de life. Fica tudo muito complicado. Ainda resta 45 segundos. Só se a equipe da Fnatic errasse muito, que é pão. Sim, tem que entregar umas eliminações de graça. Exatamente. Pegasse um avanço ali, um dos avanços de lado, pra trazer essa igualdade. Mas eles vão tentar. E aí tem a leitura, né? Tem avançado ali o JW que passa a informação. Que vai ser pro Bombside XAB. Agora vai rolando aí o avanço da equipe do MIBR. Enquanto aqui o Krims vem chegando pela base. O Fallen chamou no fake plant. O Molotov já deixado. Aqui o Fer dispara a Fer, que tava na mira. Enquanto ele vai tentando movimentação, o JW já comeu as costas. E o ponto taco. E aí a trocação aqui também pela parte do NIP. O Fer vai passar de patinete. Derruba aqui o Krims. O JW vai aparecer. Levou o Lucas. Também cai o Fer. O KNG por cima aparece. Tá aquela pedrada. O taco. Queota, meu amigo! Bela bolinha do taco. Mas a C4 ficou ali na frente da biblioteca. O taco tem que pegar essa C4. Um minuto e seis aí na restante de round. Dois, dois. Dá pra acreditar. Dá pra acreditar. O taquinho tem que fazer esse plant aí. E conseguir pelo menos uma kill. O bom é que o KNG tá com noventa e sete de life. E colete dois. É, e o KNG tá escondidinho, né? Quem deu a cara foi o taco. O KNG continua aqui por cima. Ele vai buscando contato. Mas esse jogador é o que não pode morrer teoricamente. Aqui vai buscando a passagem. Vai tendo a trocação. O taco levou. E o KNG o outro. Tomou um pouquinho de dano. Recua aí o jogador da equipe da Fnatic. Agora vai rolar a passagem. Mas tem jogador comendo a base. E aí o KNG. Encontrando a bala pra Sero Cris. Mas tem o Golden. Dendo bombissagem. Tá por Sero na molotov. Vai se movimentando. Vai dar de cara com o Fallen. Que passou com a C4 na mão. Eliminado ali o verdadeiro. E agora tem a trocação. O KNG vai caindo. E o taco sozinho na mão do Toma do J. E aí a passagem errou. O disparo do JW. Enquanto aqui o taco já levou o Krims. E aqui dentro do bombissagem. O JW vai tentando o tiro. E vai acertando o taco. Agora tem ali o Fnatic. E vai ser eliminado também o ponto. Cara, é hora da MIBR acordar pro jogo. E levar esse half. Tudo bem que agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Que é um round forçado. Mas pelo menos fazer aí os seus 5, 6 rounds. Pra ter uma chance nesse jogo que é pão. É, JW já pescando aí o taco. Round econômico, né? Por parte da equipe do MIBR. E aí vai tentando fazer o seu trabalho. Meia compra, né? A equipe do MIBR deve tacular os bônus no máximo. Então aí prevalece, né? É, exatamente. Conseguiram fazer aí colete e umas pistolas ou metralhadoras pra ir total no próximo. Vamos ver agora essa passagem. O Lucas carimbando aqui o Flush. Mas na sequência o Golden já devolveu. E vem chegar na trocação. O Fer vai derrubar mais um. O Fer consegue a eliminação. E agora o Fallen ia queimando. Enquanto aqui a movimentação, JW vai deixando a Flash. Vai chamar aqui a M4. E vai partir pra cima agora. Vamos ver se After Plant. O Lucas vem se movimentando. Pra tentar buscar a passa de costas. A Flash foi boa. Conseguiu levar a melhor para o seu segundo. O Crimson e o JW vão levando todo mundo. E o ponto. Eu tinha falado que o KNG tava puxando mais a WP no ataque. Pelo menos a SL Pro League foi dessa maneira. E aqui nesse campeonato o Fallen já começando. Parece que tá num bom dia, né? Num bom dia pra pescar ali. Deus te ouça. Já consegue a eliminação. E agora o Bombsite também tá totalmente tomado, né? E aí o Lucas encaixando essa balaça pra cima do Flush. E com isso faz com que a Fnatic nem vá, viu? Nem vá. E apesar do dinheiro que eles têm, mas também aí... Você sabe, né, ô Bivis? O CS pune quem esbanja. Exatamente. Dinheiro não aceita desaforo, Kepão. Partindo, contornando aí o Bombsite pra tentar fazer a invasão. Dentro do Bombsite o JW já regou até o jogador na areia. Mas aí o Brola aparece. Ali do arco conseguindo a eliminação. Deixa agora com dois jogadores. A equipe do MIBR tava muito atrás. O Taku tava muito à frente, né? O Taku poderia pelo menos ter feito essa domina da região do NiP. Parado a mira um pouco, né? Sim. Esperado um avanço dos jogadores da Fnatic. E esperar os seus companheiros chegarem. Seria bem importante. Eu acho que mais aí falha da galera que demorou um pouquinho, né? Deve ter acompanhado aí o Taku. Enquanto tem aqui o KNG. Pode furar a smoke. E encontrar o abate. Faz a eliminação. Tem o Brola ali por cima. Deu aí um strafe pra conferir a posição. Então o Lucas vai fazendo um avanço. E o Brola vai passando por cima da Molotov mesmo. Mas aí o Flusha faz o avanço. Busca o KNG. E o Lucas vai tomar do Brola. Do cemitério. Fala em quem busca essa pesca ali pra cima do Brola. 3x2. Vamos acompanhar. Porque ainda o round tá indefinido. 20 segundos. Remanescente no relógio. Agora o Fallen vai botando o C4 no chão. O Fer tá ali por cima. A equipe da Fnatic sabe disso. Agora a Molotov. Mas a Molotov não foi na área 2. Foi exatamente ali na frente da biblioteca. E o Fallen ainda pra completar vai passar de costas. E aí olha só o perigo. O Golden já chegou. Já buscou o abate. Foi pego pelas costas. Agora o Fer pra brilhar. Levou o primeiro. Foi trocado pelo Golden. O décimo ponto da equipe da Fnatic. 10x2. Fallen fez aquele avanço na direção do Nip. Tentando talvez tirar a diferença. Trazer ali pra um... Situação favorável pros brasileiros por enquanto. É, o Chris leva a melhor pra cima do Fer. Agora tem aqui a posição já revelada. O Chris pode ter Molotov na posição dele. E se tiver... Mas eu acho que não. Eu acho que não tem Molotov. Mas o Molotov conseguiu escapar com vida. Ali o Brolin. E aí Smoke sendo deixado nesse momento. O Brolin agora já acaba sendo eliminado pelo Lucas. O Flush aparece. Dá combate e leva a melhor pra cima do Lucas. São 3 jogadores de cada lado. Agora essa trocação tá com o Vibe e venceu o Crimson. E agora um 3x2. Vamos ver agora o Flush. Adei do Bob Sight. Vai levar o primeiro. O segundo acaba caindo. Ele dá a volta. Levou mais um. E agora na movimentação o Flush. Vai tomando o Kyrniger. Aí o Flush tentando agressivar. Mas vai cheirando smoke. Como é normal. O Fer vai tentar buscar passagem. O Fallen agora. Vai ser testado. E aí... Não conseguiu acertar a mira. Tava certamente aí cravado mais distante. Acaba sendo finalizado o Fallen. Mas aí perde mais jogador. A equipe da Fnatic. Com isso o MBR acelera o Bomb 7 a B. Mas já tá populado com dois jogadores. E a passagem agora pela base. Sem smoke. Kyrniger consegue trazer de volta. JW vai brigando. Leva dois jogadores. Sobra aí o Taco sozinho no mundo. E lá no outro canto do mundo. Na verdade. Meu amigo. Situação de 20 segundos. Pra tentar recuperar essa C4. Que caiu ali na base. Você tem também a abertura. Agora o Taquinho. Pra tentar encontrar. Errou o disparo. E vai ser finalizado pelo Brolam. Mas agora a gente sente. Pelo menos aí. Um pouquinho aí. Nessas trocações. Que a gente vai acompanhando. Agora o Kyrniger vai trazer de volta. Mas aí o Taco finalizado. O Kyrniger também. Não, Ricardo. E você ver com o JW ali. 25 barra 4. Fica complicado, né? Sendo que o segundo. Não. Sendo que o segundo. Tá em 14. E o terceiro tá em 12. Smurfou literalmente. Nessa primeira metade aí. O JW. Enquanto vem chegando agora. Pro Bombo 7. Tá bem. O JW já tá aqui bem próximo. E agora as flechas vão rolando. Mas a flecha acabou cegando o JW. A flecha ali acabou cegando o JW. JW atirando no helicóptero. Literalmente, né? E agora temos aí a equipe da Fnarch. Tentando trabalhar pro outro lado, né? Que até agora é a equipe do MIBR perfeito no round. Mas pode tomar pressão. Vamos acompanhar agora. Nessa passagem. KNG vai conseguindo ele me assar pra ser do Flush. Vai derrubando também o Krims. O Golden acaba caindo. E o Brolin vai tomando o taco. Passando de safe possível ali. A questão é que são quatro MP9, né? Então tem que farmar mesmo. Eu acho que essas armas que tem que buscar as trocações. E aí quase deu ruim. Até um certo ponto, né? Sim. Até um certo ponto. Não precisa ruxar na base do adversário, né? Mas... Pega um jogador ali. Esse setup agressivo aí do Fermo é muito interessante. Já levou o primeiro. Agora vai buscar o segundo. Não. Faltou bala ali na MP9. Agora chega o taco pra acabar com a festa. Levando dois jogadores. E o Flush aí que roubou uma MP9. Oito de vida pra ele. E se conseguir uma eliminação, será de bom grado aí pro... Que feio. O Flush abertou os amiguinhos pra pegar uma MP9. Não tem vergonha. Eu não consigo tancar esse... O Flush aí com cabeça raspada, sem barba. O famoso cabeça de rolão, né? Não, ele tá parecendo um joelho, né? Mas aí o Flush vai tentando buscar ainda a trocação. Encontra ali por cima o Lucas. E o Lucas volta pra tentar buscar a eliminação. E tá difícil. De sair a eliminação. Deixa pra lá, Lucas. Olha aí já. O Chris. O Chris jogou tão bem, né? Que o pessoal nem sentiu a falta. Agora o Lucas sentando a rajada ali. Mas a equipe da Fnatic foi, que fez, que voltou. Que agora vai de novo. Vamos sair da B. Vai tentar fazer a entrada. Vai forçar por aqui. O Fer vai deixando a Smoke. A Smoke com 34 segundos. E agora vai ter que furar ela. Chega aqui a granada. A passagem vai ocorrendo por parte da equipe da Fnatic. A pressão também. O Lucas vai pegando o pé. Pode finalizar. O jogador na passagem final. A dois. E olha o Luquias. Vai derrubando. Sobrando agora o Chris. Agora toma o avanço do Taco pelas costas. J.W. Fez a passagem. Mas aí 15 segundos. Sem a C4. Não tem como. Ponto do MIBR. 12 a 6 do placar agora. Maravilha. O que eu falo aí. Vai buscando o abate para cima do Golden. Faz a eliminação esse round tranquilo. Caiu o primeiro jogador. Não, não. Está round tenso. Está round tenso. Tem que prestar atenção. Está round tensíssimo. Foco, galera. Foco. Foco. Não perde o foco. Presta atenção. Não pisca. É. E agora vem aí rumando em direção. Bombe. Já virou de bombe a equipe da Fnatic. O que o MIBR não fez no jogo inteiro. Eles já fizeram umas 6 vezes já. Exatamente. É interessante, né? A parte boa que não está funcionando. Realmente aí a equipe do Fnatic vai mostrando aí o jogo bem versátil. Aí agora caiu também o JW. JW levou aí o KNG. E agora o Crimson vai tomar aquela bala do Lucas. E o Flush aqui conseguiu escapar exatamente aqui para a biblioteca. Vai ser encontrado pelo Fallen e o ponto da equipe do MIBR. 12 a 7. Vamos ver agora a equipe do MIBR que vem para o retake. Vem chegando ali por cima o Fallen. Já finalizando o JW. E agora o Crimson sozinho no bomb site. Vem chegando a pressão. Vem chamando a atenção. E agora o disparo do KNG. Primeiro confronto, né? Também aí vai testar o meio. Já vai tomar a bala do KNG. Mas tem o Taco também na cobertura. E o KNG acaba caindo. Sabe da posição do segundo jogador. O Crimson vai tentar partir para buscar esse confronto. E traz de volta. Levando o Taquinho também. Sabia da posição dos dois jogadores, né? Exatamente. E agora aproveitar essa vantagem aí e não vacilar. É, Flusha e Crimson ainda vão pegando o caminho ali do tapete. E vão tentando agressivar esse bomb site da A. A C4 vem nas costas aí do Flusha, né? Enquanto aqui o Crimson, ele vai tentar fazer a abertura. A partir do momento que ele passar, ele pode ser alvejado. Mas a Molotov chega antes da posição. E aí o bom trabalho de uso de granadas. Perfeito ali para tirar o Lucas. E sobra agora um 2x2. Aqui o Fer no meio do caminho. Vai tentando buscar o avanço. Tem jogador aí na parte da areia. Saiu e vai levar melhor para o Senhor do Fer. Deixando agora o Fallen sozinho no mundo. Situação complicada agora. Clutchzão com o verdadeiro... Tentar levar. É, ele puxa aqui na WP. Essa arma que já deu muitas glórias. Mas está esperando o jogador na areia. Inclusive já recua. E o 14º ponto dos suecos é agora. Cara, dois pontos importantes nesse round. Mas dá para acreditar ainda, hein, Beavis. Ele vai chegando para ser 4, mas aí o tempo. Eu acho que não dá mais... Eu falei, tenho que te defuse. É, só vendo as suas etapas de glória, pode ter espalhado o seu DNA aí. Pelo mundo. E agora o Lucas acaba sendo finalizado. Cai também o taco. O KNG conseguiu buscar uma eliminação, mas a batalha ali pelo meio acabou dando melhor para a equipe da Fnatic. Aí o JW fazendo o avanço. Pode pegar na rotação. O Fer passou direto. O JW vai contornando ali o Bomb Sight. O Golden também chega no apoio. A equipe do Fnatic tem 1 minuto e 20 para resolver. Tem a vantagem numérica. E agora? A vantagem numérica não existe mais. O JW conseguiu acertar ali o KNG. Mas o KNG foi letal para cima dele. Exatamente. Apesar da pequena desvantagem bélica aí que o Fer está com uma... Uma MP9. Eu acho que ele devia... Trocar aí com o KNG de arma, pelo menos, né? Poderia ser uma opção, né? Ou poderia o Fer coletar uma K-47 e uma arma deixada no chão, né? Acho que aí ganharia um poder bélico interessante para a equipe do MIBR. E agora com 3 jogadores, a Fnatic opta por rumar em direção ao Bomb Sight da B. Tem também o split ali com o Golden, que vai encontrando liberdade pela posição do Nip. Passagem pelo arco também é real. A marcação do MIBR não cobre essa área. E quem está perdido aqui é o Fallen. Vai chegar para cima dele, de ambos os cantos. E aí a passagem vai ocorrendo. O Fallen marca as costas, espera ali o jogador aparecer. Enquanto aí ninguém deu o combate ali ainda dentro do Bomb Sight da B. Agora a passagem, o Fallen é real disparo. Entrega a sua posição. Agora deixa a granadinha para tentar punir. Vai tomar esse avanço do Golden. E vai tomar bala também. E agora tem aí o retake. Vamos ver o Golden. Vai tomar aqui do Feiro. Bom trabalho. Faz eliminação. Deixa ele na igualdade. Mas aí o Krims vai aparecendo. Levou a melhor passada do Feiro. E o KNG já recua. Não tem mais tempo. 14 de vida. O 15º ponto entregue para a equipe da Fnatic. Que pecada, né? Se o Fallenzão acerta aquele tiro ali. O Krims é muito feliz, viu? É verdade. Foi uma época gloriosa do CS. Não tínhamos dinheiro, mas tínhamos felicidade. Exatamente. Jogar o campeonato valendo uma coxinha. Cara, é uma coisa maravilhosa, né? Bons tempos. Hoje em dia o pessoal é preocupado em prêmio. Essas coisas. Vai ganhar skin ou não vai? Vai subir o level na GC. Enfim, né, cara? Você vê, as preocupações são diferentes, né? Vamos ver agora esse combate aqui. O KNG vai fazer a abertura. Mas aí o JW que encaixa a bala. E o JW para pescar o segundo. O que que está acontecendo? E agora o Lucas vai tomar do Brola. A situação é que cai a casa no Mombsagia. Já o Taku continua vivo. Vamos acompanhar porque ainda continua a situação complicada. E aqui o Taku vai brigando. Vai tomar bala. O Ferry agora o Taku sozinho no mundo. Vem para cima. Agora é um 2x1. Vamos acompanhar porque a equipe da Farnash estava no round de apenas pistolinhas. Agora faz a rotação. Vai indo lá para o Mombsagia já B. Inclusive deixando o Brola para cortar a rotação. O Taku continua na areia esperando a movimentação. Mas aí o Krims já está pronto para fazer o plant. Exatamente. Bom. Taku meia vida ali. E um defuse kit. E um sonho. Kepão. E um sonho aí que pode estragar rapidamente. Porque tem o limite aí para chegar no Mombsagia e tentar fazer a retomada. Taku vai fazendo a limpeza. Tentando procurar. E até aqui certa liberdade. Mas ele vai encontrar ali o jogador exatamente marcando a banana. Que é o Krims. E o Krims está lesionado. Ele pode levar esse jogador de graça. Conseguiu escapar do disparo. Faz aí o avanço. Vem para cima aí o Taku. Tentando acreditar. Mas aí vai tomar bala do Brola. E 16 a 9 no placar. A equipe da Fnatic vence a primeira partida. Sai na frente. Mais ainda a equipe brasileira. Stay alive. If you don't wanna be her prey. Don't stand in her way.